Velha da terra morena Pensa que a lua cheia Velha que a onda condena Feita em pedaços na aranha Saia rota subindo a estrada Ainda à noite rompendo o fã A mulher pega na abraçada Erva fresca, supremo bem Cantarola numa ramada Pela estrada vai a mulher Meu senhor nesta caminhada Nem me lembra do amanhecer Há quem viva sem dar por nada Há quem morra sem tal saber Velha ardida, velha queimada Venda fruta se queres comer À noitinha a mulher alcança Quem lhe compra do seu manjar Na calçada uma mancha negra Cobriu tudo e ali ficou Anda velha da saia preta Flor que ao vento no chão tombou No inverno terás fartura Derva fora, supremo bem Cantarola tua amargura Mãe a moça nunca mais bem No inverno terás fartura No inverno terás